Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje é um daqueles vídeos que eu vivo falando que eu vou fazer uma vez por mês Só que vez ou outra acumula E esse na verdade já tem praticamente 6 meses Tanto que eu separei em duas partes A primeira parte foi o book haul que eu gravei mostrando os livros que se acumularam E agora eu mostrei alguns itens que eu comprei ou que eu recebi e ganhei de presente de alguma forma Que eu acredito que seja legal recomendar Que pode ser uma dica, um produto muito barato Que vale muito a pena dar uma olhadinha Ou um estiloso, enfim Pra começar, eu já comecei o vídeo com essa roupa Que foi minha amiga Ariane lá de Patinho que me deu de aniversário E ela é muito elegante, como diz ela, mas é vendedora cara de palestrante E eu gostei muito e foi muito a minha cara Agora eu vou tentar começar um pelo um pouco mais velho, gente E aí, pega aqui embaixo Eu comprei essa bolsa aqui quando eu fui no Rio de Janeiro no programa da Fátima E ela tem essa alcinha aqui dentro também Que eu escondo de vez em quando Quem me conhece aqui em Valadares já sabe que essa bolsa anda sozinha, gente Tanto que eu uso essa bolsa e ela é um baita de um quebra-garro Ela cabe muita coisa dentro dela E ela ainda tem essa divisão aqui E essa divisão aqui É uma loja japonesa Eu até guardei essa foto pra mostrar pra vocês Mini, acho que não vai pegar direito Mini Sou E tem até o site, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo Que tem lojas em outros lugares do país Então caso vocês tenham interesse ou disponibilidade Eu acho que vale muito a pena Porque essa bolsinha aqui custou apenas R$29,99 Com uma qualidade fantástica, fantástica E depois eu descobri que no fundo ela foi a minha inspiração inconsciente pra minha parede Percebe? Ela é da mesma cor e foi totalmente sem querer Sem querer, querendo E aí, gente Tem esse CD aqui também Continuando nessa linha de Rio de Janeiro Que é o CD do cantor Silva Que quando eu fui na Fátima Era ele que tava cantando no dia E o pessoal do departamento de marketing dele Pegou, me passou o cartão pra eu passar o endereço E logo depois chegou aqui pra mim Essa belezura O CD dele é simplesmente maravilhoso Dá pra escutar assim até cansar Eu já sou super viciada E pra mim a minha trilha é só no ar do sucesso Quando eu escuto o Silva eu penso que eu fui na Fátima Então, né Só lamento Não tem como não me sentir convencida um pouquinho dessa questão E aí, gente Tem outra coisa que eu queria mostrar Que são essas tiaras bandanas Não sei como se chama exatamente Que quem faz é a minha amiga Dani Pinho E é forma de arrecadar a renda necessária Pra ela manter o projeto dela Que é o Contarolá E é o Fuscoteca também Que ela leva literatura pras crianças e música Pra crianças carentes aqui da cidade Então, é uma das coisas que eu comprei Que eu tô aprendendo a usar É um pouco diferente Dá pra usar assim Tanto por cima Quanto... Enfim É uma coisa diferente pra gente começar a usar E nesse calor também É uma forma de De prender o cabelo E ao mesmo tempo se enfeitar E aí, gente Tem aquela outra coisa Que eu acho que eu já recomendei Em outro vídeo aqui Mas depois desse Olha o cabelo Eu preciso recomendar isso É uma loja Que tem aqui em Valadar Chama Brilhos Biju Ela é uma loja Que eu chamo de Burjiganda Tem aquele monte de coisa de chinês Baratinho, baratinho, baratinho Inclusive essas coisas lindas aqui Gente, cada colar desse Custou 3 reais Então, assim É lógico que tem aqueles Que estragam com mais facilidade Que você usa uma vez Duas vezes vai ficar verde Não sei o que, vai perder a cor Tem Mas tem um tipo assim Se você souber escolher São colares melhores E que duram até um pouco mais Eu particularmente Não usei esse aqui tanto Que ele já Tipo, mega se pagou Ainda mais que custa só 3 reais É... Deixa eu ver outra coisa aqui Outro item baratíssimo Tipo, nada a ver Mas eu preciso recomendar Cabides Gente, eu sou muito organizada Então, assim Meus cabides diferentes Estavam me irritando muito E quando eu vi isso daqui Eu falei Você tem que comprar Esse aqui Era o pacotinho de É... Quatro... Eram cinco cabides Por, se não me engano Dois ou três reais Então, gente Eu acho, assim O cabide é muito baratinho E ainda mais Não tem preço Eu abri na roupa Estão todos os cabides iguais Então Eu comprei Um longe de cabide mesmo Outra coisa que eu ganhei Gente Eu tenho barulhinha É safete lindo Que é o pessoal lá Da APAC Que é um sistema De prisional Feminino Que tem que guardar Que na verdade Tem em todos os lugares E... Eu fui dar uma palestra lá E as meninas me deram de presente Essa é uma das atividades Que as meninas fazem lá E se não me engano Elas vendem também Então eu achei muito bonito Quando eu tiver minha casa Vai ser Eu vou usar lá Por enquanto Tá guardado Ai, ai não Outra coisa, gente Que eu preciso recomendar É o seguinte Esses dois batons Que... Esse daqui Fala... O nome dele tá RK by Kiss New York Ele é vermelho O legal que eu achei Que a tampinha Tá vendo? Mostra a cor do batom Pra cima E tem muito batom Que mostra a cor pra baixo Que a gente nunca Quando junta um monte de batom Você não vê qualquer cor de batom E esse aqui mostra claramente Então esse daqui É um batom vermelho E eu gostei dele Porque ele é levemente cremoso E não é tão forte Então se você gostar Ah, eu sou a louca dos batons Mate Você não vai gostar desse batom Ele veio de print Na revista da Glamour No mês de outubro Eu gostei porque Justamente por ele ser Levemente cremoso Que é uma coisa mais rara Hoje em dia E esse daqui, gente É o da Pantene Grama Não sei se vai estar mostrando direito A cor desse daqui É o Vênus Mate Então, assim É aquela cor Acho que Me lembra muito noiva Sabe aquela cor linda Dia a dia Que você fala Gente, que batom perfeito Tem cara de noiva Esse também foi presente Que a minha amiga Zana Que me deu Outra coisa que foi presente Recente, gente Foi isso daqui Natura Natura não Nativa Spa Da Boticário Carité Gente, pensa Pena que não Que não dá pra mostrar o cheiro Porque Putz Vale um perfume Gente Eu não tenho noção Como que isso aqui é cheiroso Também foi presente Da minha amiga Fernandinha Veio com um sabonete Todo chiquezinho Também de massagem Só que O sabonete já está Tipo ali no banheiro Então É Outra presente Que eu ganhei Do meu amigo Matheus Eu achei muito legal De ter me dado Justamente esse livro Porque Eu vou colocar a capa aqui Pra facilitar Que é um dos livros Que eu tenho vontade de ler E ao mesmo tempo É bem difícil me dar livro Porque As pessoas ficam morrendo de medo Tipo Ah, eu não sei que livro Que ela já leu Eu vou ler tanta coisa E era um dos que eu queria Então E ele parece que vai ser Bem rapidinho de ler Porque ele é pequenininho E ele é trabalhelinha E eu adoro E tipo Ele não entrou no book haul Porque ele chegou depois Que eu gravei o book haul E outra coisa A gente está rancando aqui Tem esse daqui também E tem outro livro também Pra mostrar Acabei de lembrar Pera aí Esse presentinho aqui Da Aline Ribeiro Que é minha amiga Desarga de Valadades E ela tem uma linha Exclusiva de Brindes e Souvenis e tal Aqui de Valadades E essa caneca Do Bico de Vitoruno Então É daquelas técnicas E tal Tá pra mostrar aqui tudo Eu não tenho um brilho Que eu acho que é meio difícil Mas É um Uma caneca ótima Pra uma pessoa desajeitada Que nem eu Porque Você pode virar Assim ó Só de Você está na mesa Se virar Você não vai Balançar muita coisa De uma vez só Então É muita minha cara Uma caneca com tapa Esse aqui foi da Aline Ribeiro E por último Gente Tem esses outros dois livros Que eu estava quase esquecendo De falar Que é As razões de Cris E as razões de Henrique Que esse aqui é um Spin-off Desse daqui Que a Maria Freitas Lançou Ela já esteve aqui no canal Não fala escritor Perfil literário E agora lançou A versão física E claro Tem autógrafo Aqui E tem autógrafo Aqui Porque sou dessas Então Praticamente no dia que eu gravei o book real Que eu peguei esses livros Aí eu falei Ah, fica pro próximo Compras e recebidos Mas é isso Então Tá vendo gente Mesmo no Compras e recebidos A gente juntou Três livros Pra poder Apresentar Sou dessas mesmo Viciada Mas então é isso gente Esse foi o vídeo De Compras e recebidos Espero que vocês tenham gostado Das dicas Principalmente aquelas Bem baratinhas Porque Coisa útil e barata E que funciona Gente É a melhor coisa Que a gente tem pra recomendar Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever Aqui no canal Deixem o like Pra ajudar Na divulgação do vídeo E compartilhem com seus amigos Um beijo e até o próximo vídeo